Uma vinha desce ao lado de uma janela. Do lado de dentro, um senhor trabalha em uma bancada enquanto um cão peludo descansa perto dele. Por um buraco na parede da oficina, uma criatura de cabelo e cauda com tufos roxos corre por um túnel até uma caverna cheia de criaturas similares. Dance pra deixar, as preocupações pra lá, a rocha encampada. Vamos festejar, vamos trabalhar. Não é hora de dançar, os fregles vão brincar. Enquanto homenzinhos de capacete constroem entre os fregles, Gobo passa por um túnel e surge em um jardim habitado por criaturas de nariz grande. Uma delas o pega. Gobo escapa da mão dele para dentro da caverna. Aparece o título, A Rocha Encantada, com Muppets de Jim Hanson. Do lado de fora... É que vai deixar a vida de toda a vizinhança mais completa e divertida. Aqui, segura o estátio, Sprocket. Acorda ou puxa para cima. Me desculpe, Sprocket. Pois é, vamos melhorar a natureza, Sprocket. É o que vamos fazer. Ah, sim. Grandes ideias sempre parecem tão simples. Mas é um fato de conhecimento geral que as plantas ficam maiores e melhores quando elas ouvem música. Então, o que você acha que é isso? É o indutor de crescimento quadrifônico. Me passe umas músicas para os rabanetes e rosas. Então, com a ajuda desse equipamento, eu vou transmitir música de parede a parede para todos os vegetais do nosso jardim. Ah, isso mesmo. Muito bem, vamos lá, Sprocket. Escolha logo. Ele escolhe um disco. Oh, isso vai ser como o Jardim do Éden. Rabanetes do tamanho de abóboras. Há uma ótima escolha, Sprocket. Maravilha. Abaixo, na rocha encantada, Gobo equilibra um picles no nariz. E agora, Gobo Fragle. Campeão mundial de equilibrismo de picles na arena. Não, não. Espera, pessoal. É a Red Fragle fazendo o seu equilibrismo patenteado de dois picles. E agora, pela primeiríssima vez, ele. Wembley Fragle vai equilibrar um picles no nariz. Wembley o deixa cair. Eu não sou bom nesse jogo. Calma, calma. A prática leva à perfeição, Wembley. Continue tentando. Se você quer o meu conselho, Wembley, use essa máscara à prova de germes. Você não sabe por onde andou esse picles. Ei, venham logo. Temos o chamado do Fragle mais velho do mundo. Opa, quer dizer que queremos uma canção da caverna. Eles saem correndo da gruta. Ai, pessoal. Eu, 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 eu. Oh, quase consegui. Eu vi, Wembley. Você viu? Vi. Agora vamos. É o Fragle mais velho do mundo. Ai, puxa vida. Na caverna principal, os Fragles se reúnem perto da corneta gigante. Atenção, atenção. Todos os Fragles apostos para um importante pronunciamento. E aí vem ele. O único e inigualável Fragle mais velho do mundo. Os Fragles carregam um Fragle careca com uma longa barba branca em um trono. Vamos parar pra comer o lanche. Tudo bem, podem parar aqui. Eu vou deparar. Para! Eles param. Todo mundo está feliz aqui. Uou! 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 Ele desce do trono. Estaciona. Ele carrega um cajado com penas. Bom, eu chamei todos vocês aqui por uma razão muito especial. Eu estou com uma forte sensação de que hoje vai ser o dia do regente da rocha. Agora, permitam-me refrescar a memória de vocês sobre as regras básicas. Primeiro, vocês devem me acompanhar em uma perigosa jornada que nos levará sobre o buraco do eco e adiante até o dedo de luz. O qual irá escolher um de vocês para ser o regente da rocha. O regente supremo, somente por tempo limitado, dará três ordens, as quais vocês terão que obedecer para benefício de todos. Ele desmaia. Não me interrompam agora que eu estou no meu discurso. Somente cinco fregos devem disputar esse perigoso, porém emocionante jogo. Então, meu povo, quem vai ser? Bom, algum de vocês vai querer disputar o regente da rocha? Eu vi minha própria voz no buraco do eco. Você sabe o que isso pode causar em nosso cérebro? Buber balança a cabeça e sai. Você tem medo do buraco do eco, Wembley? Eu? Eu não cutucaria esse buraco nem com uma vara dúzia de três metros. Eu sou da certeza não. O buraco do eco tem uns três mil metros de profundidade. Olha! Muito bem, meu filho. Temos um candidato. Senhor Frego, o mais velho do mundo. Eu posso garantir que nós dois estamos na mesma frequência. Eu tenho algumas ideias para o benefício de todos. Bom, parece que o Marlon quer muito ir. Conhecem o Marlon. Ele está tentando começar uma seita há anos. É, só que ninguém quer participar. Bom, eu acho que vou. Afinal, pode muito bem ser eu e não o Marlon a virar o regente da rocha. Ah, e você vai, Red? Quê? Espera que eu receba ordens desse cara? Ele não consegue nem equilibrar dois picles num dariz. Eles correm. Não, olha pra mim. Ainda que eu fosse, não sabia o que fazer pro benefício de todos. Ora, não se preocupe, Wembley. Eu vou trazer um relatório completo. Ah, você vai? Ah, é necessário. Bom, eu não tenho interesse algum em ser regente, mas... Isso vai dar um capítulo maravilhoso pro meu livro Fraggle de Jogos. Ninguém mais? Então tá, nós vamos com quatro. Ele pula em seu trono e os lacaios o carregam. Pra onde nós vamos? Muleco do erco! Você anda tanto e tem um treco! O dedo de luz! Vamos ver! E quando ele surgir? Gobo, esse jogo é tão fascinante. Eu jogaria tão bem se não fosse observador oficial. É, vale muito a pena jogar sim. Principalmente se você tem ideias pro benefício de todos. Em outra caverna. Que tem um treco! E quando ele surgir? Vamos ver! Pra onde nós vamos? Muleco do erco! Você anda tanto e tem um treco! Ah, se importa de falar mais, senhor Gobo? Ah, sim, é claro. Por exemplo, podemos construir um monumento pro meu tio viajante Mac. Mookie, eu tenho algumas ideias também. Modificação comportamental, esse tipo de coisa. Poderia soletrar pra mim? Ah, não! Eu não posso! É muito secreto. Sensacional! Dá até arrepio na gente, né? Ah, a propósito, Red. Você tem alguma ideia para o benefício de todos? Ah, claro! Pra começar, eu mandaria todo mundo usar o cabelo igual ao meu. Fascinante. Elas passam pelos canos. Quedo de luz! Vamos ver! E quando ele surgir? Eu não vou perder! Pra onde nós vamos? Buraco do erco! Você anda tanto e tem um treco! Olha, é a porta pro espaço sideral. Ei, eu alcanço vocês depois! Pra onde nós vamos? Buraco do erco! Você anda tanto e tem um treco! Eles descem por um túnel sem gobo. E quando ele surgir? Eu não vou perder! Já... Uau, lá! Uau, uau, uau! Dá pra parar? Não precisam exagerar! E agora, colegas fregals, o momento da verdade! Deem uma olhada! Hedge olha sobre a borda de um buraco aparentemente sem fundo. O frego mais velho do mundo se junta a ela. O sussurro do vento nesse abismo te assusta, menininha! Ah, claro! Eu estou morrendo de medo! Ela olha para cima. Ou melhor, que eco legal, não acha? Não há nada igual em toda a rocha encantada! Ele pega uma pedra e joga no buraco. Não há nada para mantê-la segura da queda sem fim! A não ser essa ponta frágil! E na outra extremidade, tem o dedo de luz! E aí, está todo mundo pronto? Gobo junta-se a eles na ponte fina e curva. Tudo bem, pessoal. Não precisa ter medo de nada desde que a gente fique calado. É, está na hora de ir. Mas é melhor a gente dar as mãos para atravessar. Moki, Hedge e Marlon seguem Gobo. O frego mais velho do mundo começa a cruzar a ponte. Os outros o seguem de mãos dadas. Não precisa ter medo. Não tem nenhum perigo. Dar as mãos parece ajudar. Não olhem para baixo. Que lindo! Marlon olha sobre a borda. Eles vão para a descida. Agora é a descida. Foi emocionante. Pera que vocês estavam com muito medo. Agora, em uma caverna com vapor. Essa caverna não é pitoresca? Estou cansada de esperar. Escolham seus lugares com cuidado, jovens fregos. O dedo de luz está prestes a tornar um de vocês o regente da rocha. Eu vou ficar bem ali fora do caminho. Boa sorte para vocês. Todo esse poder... Eu quero. Eu mereço. Não, não, não. Por favor. Não, não. Temos uma regente da rocha. Uma luz aponta para Moki. O quê? Meus parabéns, viu? Mas é que eu não estava disputando o jogo. É o seu reinado, minha filha. Vai durar um tempo da areia escorrer nesta ampulheta. Você está me ouvindo? Ouvindo? É. E lembre-se, você só tem três ordens para o benefício de tudo. Ei, Moki, não esquece. Meninas devem ficar... É que é o meu dinheiro. Aguarde. Vamos falar sobre o Moki. O que você vai dizer? É muito importante. Por favor, vamos lá. Vocês ouviram em primeira mão, senhoras e senhores. Uma ordem já foi. Faltam duas ordens. Pois é. Mas, espera. Eu não quis falar isso como uma ordem. Mas funcionou. Muito bem, pessoal. Vamos pegar as coisinhas e nos mandar daqui. Moki cobre os olhos e sai. Eu não queria ser regente da rocha mesmo. Ah, tá querendo enganar quem, Red? Mas que dia horrível tá virando hoje. Quando tudo anda bem, de repente chega alguém que transforma tudo isso em lixo. Você quer se divertir, mas bem alguém te faz cair. E você então se sente um lixo. Mil histórias pra contar, mas eu posso afirmar. Tudo que é bom acaba em lixo. Ei, vamos lá. Vamos alcançar a Moki. Eu quero ver o que ela vai fazer com as duas últimas ordens. Ah, vamos apostar corrida. Tá legal. Vamos lá. E que caiu, que caiu. Eles descem escorregando pela ponte. Na rocha encantada, Moki usa uma coroa enquanto Fragles seguram placas. Senhora regente, está pronta para seguir adiante com as suas duas ordens finais? Mas, mas eu não sei o que dizer pra eles. O tempo está esgotando. Bom, acho que tem que ser agora ou nunca. Silêncio! Obrigada, Marlon. Senhora regente. Buber se aproxima. Será que se lembra de mim, Alteza? Ora, mas que pergunta boba. Por que eu não lembraria de você, Buber? Bom, eu pensei que já que agora você é a comandante suprema e tudo mais, aí eu... Buber, isso é só um jogo. Exato, o jogo do poder. E foi por isso que eu vim te procurar. Eu acho que todo mundo aqui na rocha podia usar uma dessas máscaras à prova de germes. E aí... O que foi? Você está em cima da minha cauda, Buber. Saia, por favor. Isso mesmo, minhas jovens. Vocês ouviram em primeira mão. Ordem número dois saindo do forno. Não, não, não. Fique longe de mim. Duas já foram, faltam uma. E as areias do tempo estão escorrendo, hein? Achei que era pra ser divertido. Governar raramente é divertido, minha filha. Acorde e sinta o cheiro do café. Ah, que meleca. Olha a língua. Na oficina, o senhor tira os fones de ouvido e atende o telefone. Obrigado, Sprocket. Alô? Ah, que bom que perguntou. É lua de mel e o nululu. Igualmente. Tire esse aí, Sprocket. Tem um outro. Ele atende a porta. Oh, o senhor Chimelfini. Um abaixo assinado? Oh, isso não é o máximo. Ele fecha a porta. Sprocket. Por incrível que pareça, existem realmente alguns indivíduos nesta vizinhança que acham que eu não devia tocar nenhum tipo de música. Ele abre a porta. Eles não entendem. Não estou tocando essa música para o Chimelfini. Estou tocando para as minhas plantas. Nossas plantas. Ele tem um jardim, ora, bolas. Como as pessoas são tão egoístas. Sprocket assina o abaixo assinado. Depois joga a caneta e faz cara de inocente. Enquanto o senhor faz bico, Sprocket lhe entrega um disco. Ah, vamos colocar esse aqui para os repolhos e as petunias. É música de saxofone. Eles adoram música de saxofone. Esse é o maior saxofonista do mundo. Na gruta, Wembley lê uma revista. Nenhum sinal da Mookie ainda? Não. Ela deve ter partido para um exílio. Ela deve estar chateada por ter estragado as duas primeiras ordens. Ei, alguém quer ouvir este cartão postal antes de eu pendurar na parede? Claro, ótima ideia. Por que não? Tá bom. Ele lê. Caro sobrinho gobo, hoje eu fiz contato com uma tribo de seres misteriosos que chamo de criaturas dos fios. Olá, criatura dos fios. Ele vê uma marionete. É curioso, mas na mesma hora fui atraído para elas. Foi quase como se eu visse uma semelhança familiar. A marionete dá de ombros e tio Matt dá de ombros também. Uma criança observa tio Matt imitar a marionete. Ainda não está inteiramente claro para mim, porque essas criaturas escolheram passar a vida presas umas às outras por fios. Certamente deve haver algum benefício mútuo. O manipulador sorria. O líder deles era uma pessoa tão carismática que sem perceber eu caí no feitiço dele. Ele ajoelha na frente de tio Matt. Esse estilo de vida pode acabar se tornando meio estranho. O manipulador amarra um fio ao dedo do tio Matt e acena com a cabeça. Ele ergue o braço do Matt pelo fio. Agora ele controla os braços do tio Matt com fios de marionete. De repente não me sinto mais no controle de mim mesmo. Provavelmente andarei sozinho novamente assim que eu... Puxa, esse tio Matt não sabe o que é medo. Torta de ronco com molho de bocejo. Em um túnel. E assim eu aceitei o fardo do cargo. Eu acabei passando vergonha por isso. Falta só mais uma ordem. E até agora não fiz nada pelo benefício de todos. Ai, o que é que eu vou fazer? Melhor eu procurar a pilha de lixo. No Jardim dos Gorgues. Ah, eles te transformaram em rainha então. Ué, isso não é bom? Bom, até seria. Só que, sabe, eu quero ser uma boa regente. Eu só tenho mais uma ordem sobrando para ser usada para o benefício de todos. Para governar bem, tudo o que você precisa fazer é ouvir a pequena voz dentro de você. E aí, o que a pequena voz está dizendo, Marjorie? É, quem mora dentro de você, afinal? Neste caso, para benefício de todos, eu recomendo que os meus amiguinhos aqui tenham oito horas de sono por... Não, Marjorie, esquece o sono. Exercício. Exercício? Do que você está falando? Quem precisa de exercício, coma bem. Ah, é, Marjorie, isso é um benefício. Os grupos básicos de alimentos. Ah, coma o cheesecake de cereja. Ah, mas você e seu cheesecake de cereja. Me dá um pouco de trufa de chocolate com cobertura. Você ficou louco? Você está falando de comida de qualidade. Pega uma grande tigela de macarrão e depois joga um monte de... Ah, é muito amido? Amido é o sabor da vida. Comida apimentada me dá gases. Ah, que bom que você não está no comando do cardápio aqui. Com certeza. Ah, é? E quem vocês acham que traz borra de café para casa? Hum? É o Junior Gorg? Ah, puxa. Bom, obrigada pela ajuda. Alguém tem que estar no comando aqui, senão o que é que a gente teria? A anarquia. E caos. É, eu estou preparado para isso. É, eu também. De volta ao túnel. Ai, puxa. Talvez não exista uma única ordem para o benefício de todos. Onde quer que eu vá, não consigo achar. Tudo é sempre muito igual. Ah, mas vou resistir, não vou desistir. Será que podemos mudar o final? Moki entra na caverna da rocha encantada. Olha ela aqui, pessoal. Ei, Moki, não se esqueça dos mares e quinhas. É a realidade. Todos vocês marcharão nos meus tempos. Esquece isso, Moki. Eu quero que você fale para ele sobre o monumento. Esquece o monumento da rocha. Eu disse que ele fala sobre o monumento, tá? Atenção. Escutem bem. A regente da rocha está prestes a dar a sua última ordem. Moki está no pódio. Companheiros, fregles. Todas essas coisas podem acontecer. Ou nenhuma delas. Sabe, eu andei pensando. Onde quer que eu vá, não consigo achar. Tudo é sempre muito igual. Ela deixa o pódio. Ela se junta aos fregles. Mas quem aceitar Se sacrificar Toda a diferença vai fazer Ela põe a mão nas costas de Marlon. Ela fica entre Gobo e Red. Vento sobre o mar Vão se agitar Mas a calmaria já vem A natureza traz Uma nova paz Nos unindo como convém Ela canta dentro de um cone Que o frego mais velho segura em sua orelha E depois vai até Wembley Que segura um dúzia Por favor, me desculpe, senhora regente Mas eu conto a última ordem que prometeu dar Para nós Ah, eu achei que não ia perguntar Puxa vida Bom, na minha opinião Não existe uma ordem única que torne a vida melhor para todos Sim, sim, é muito interessante Mas por favor, nos diga o que fazer Mas vocês todos já sabem o que é melhor uns para os outros Você não tem uma pequena voz dentro de você Dá a ordem logo Dá a ordem pra gente Eu expliquei Não Vocês não precisam de uma ordem Você tem toda a razão Os fregons não precisam de ordens Mas eles querem uma É pelo jogo E ainda dá tempo O jogo? Ele concorda com a cabeça O jogo? É claro O jogo Bom, nesse caso Eu ordeno neste momento Que o Wembley Freckle divirta a gente equilibrando um picles no nariz Mas que ordem fantástica E eu consigo fazer isso Eu sei De primeira hora Wembley equilibra o picles em seu nariz Olha, vou ter que dar o braço a torcer pra essa moça Ela sabe mesmo como usar o poder Muito bem, pessoal Agora Os outros fregons equilibram picles no nariz também Na superfície O senhor se senta em uma cadeira Do lado de fora da porta de sua oficina Com o Sprocket em seus pés Quando um homem está errado Ele deve admitir logo Esse é meu lema, Sprocket Nunca mais eu vou tentar impor minhas vontades Sobre alguém como o Chimelfine Certo, Sprocket E quanto às plantas Elas sabem se cuidar sozinhas Quem precisa de plantas gigantes, afinal? Uma coisa é certa, Sprocket Não dá para melhorar a natureza Aparece o título A Rocha Encantada Créditos aparecem Com Jerry Nelson David Goose Steve Whitmer Catherine Mulley Karen Prel Richard Hunt E Gary Parks como doutor Patrícia Lipper Gordon Robertson Robert Mills Myra Fryard Lee Armstrong Tim Gosling John Pattinson Bob Stutt Jerry Wagner Tom Vandenberg Terry Engels Produzido por Duncan Kenworth Direção de Peter Harris Uma produção Hanson Hanson Associates Inc. Canadian Broadcasting Corporation Corporate Hanson Associates Inc. 1982 Um logo aparece Jim Hanson The Jim Hanson Company scone de in române ah de vir aujourd'